Nós tivemos um grande primeiro tempo, não transformou em gol a superioridade, no segundo caiu, caiu a intensidade também, tomou gol e sentiu, não sei se foi um pouquinho do jogo de quarta-feira ou talvez um pouquinho de uma concentração maior, aí não teve o mesmo nível de desempenho e aí tomou o segundo.